Lula e Haddad lideram as intenções de voto na corrida eleitoral, aponta a pesquisa. É sobre este assunto que eu, Laís Gouveia, vou abordar neste Boletim 247, hoje, que é quinta-feira, dia 12 de maio, e vou compartilhar com vocês, primeiro, a matéria que mostra qual é a situação de Fernando Haddad nessa disputa. Fernando Haddad, do PT, lidera a corrida para a sucessão ao Palácio dos Bandeirantes, com 30% das intenções de voto, segundo pesquisa Coaeste, divulgada nesta quinta. Ele é seguido pelo ex-governador Márcio França, com 17%, enquanto o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, o bolsonarista, aparece com 10% das intenções de voto, o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, candidato à reeleição, com 5%. Em outro cenário da disputa, sem a candidatura de França, Haddad subiria para 37%, Tarcísio marcaria 12% e Garcia teria 8%. Neste caso, a Coaeste pode comparar a intenção atual de voto com a registrada em março. Haddad cresceu 6 pontos percentuais, Tarcísio permaneceu estável, com 12%, e Garcia oscilou 2 pontos para cima, passando de 6% para 8%. Então, isto aponta a reportagem do Estado de São Paulo. Então, esta é a primeira informação, que é o Haddad liderando este processo, e agora vamos abordar a situação de Lula em São Paulo também, e é nosso destaque no site, mostra a situação do ex-presidente aqui no Estado de São Paulo. O ex-presidente Lula nunca teve um desempenho tão favorável em São Paulo nas eleições presidenciais, como agora em 2022. Ele lidera a corrida presidencial no maior Estado do país, com 39% das intenções de voto, ante 28% de seu principal adversário, Bolsonaro. Ciro Gomes está em terceiro lugar, com 8%. Então, esta é uma reportagem publicada no Estado de São Paulo. O ex-governador João Doria, que em 2018, na disputa pelo governo estadual, teve quase 32% dos votos no primeiro turno, e foi eleito no segundo, agora tem a preferência de apenas 4% dos paulistas como pré-candidato a presidente da República, destacam os jornalistas da reportagem. No universo paulista, assim como no resto do país, Lula é o mais forte entre as mulheres do que os homens. No segmento feminino, ele tem 41% das preferências, ante 23% de Bolsonaro e 15% dos demais candidatos somados. Ou seja, teria mais votos que a soma de todos os adversários. Já entre os homens, há um empate técnico entre o petista e o presidente. 36% a 35%. Então, esses são os dados aí, né? Os novos dados a respeito da situação do ex-presidente Lula e de Fernando Haddad nessa disputa aqui no Estado de São Paulo. Vale lembrar que Lula, nessa semana, segue em agenda pelo Estado de Minas Gerais, visitou algumas cidades importantes em Minas Gerais e ontem lotou o ginásio Esporte, lá em Juiz de Fora. Cerca de 10 mil pessoas foram ao ginásio para ouvir o ex-presidente fazer o seu discurso. Esse foi o seu Boletim 247. Voltamos em breve com mais informações. Eu desejo a vocês uma ótima quinta-feira e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada.